A gente vai cantar parabéns para os aniversariantes de hoje, desta sexta-feira, 18 de setembro, e os aniversariantes de amanhã, dia 19. Vamos saber quem está soprando velhinhas no dia de hoje? Hoje sopra velhinhas a Juliana Lima, a Ana Lúcia também sopra velhinhas, parabéns! Parabéns para a Beatriz! Muitas felicidades para a Janaína dos Santos, quem comemora também é a Franciele, parabéns para você, Franciele! Parabéns para a Liliane Pérez! Agora os aniversariantes de amanhã, dia 19 de setembro, parabéns para a Adriana Firme, muitas felicidades! Muitas felicidades para o Dudu Amorim, nosso amigo! O Wilton Mas também faz aniversário amanhã, parabéns para você! Parabéns para o Henrique Leal, muitas felicidades! Esses foram os aniversariantes desta sexta-feira e de amanhã, sábado, 19 de setembro.